O fim de semana foi de muito frio na capital, hoje ele continua, mas com um solzinho mais intenso. A gente teve a presença do sol para ajudar a esquentar, quem fugia da sombra. O Alexandre Mendonça foi até a beira-mar norte para acompanhar as pessoas curtindo esse dia gostoso, típico de inverno catarinense. Vamos ver. Teve gente agasalhada, gente deitada para aquecer no sol. Eu amo o frio, minha alma é fria, eu tinha que estar lá no Canadá. Mas estou em Brasília, no seco, que é gelado, seco. Essa fugida aqui para Floripa é uma maravilha, estou amando, um solzinho e vento gelado. Mas também teve gente fazendo esporte e até massagem ao ar livre e sem camisa. O fato é que dois ciclones se deslocaram para a América do Sul, vindos do Uruguai, trazendo o brilho de um dia claro, mas com aquela pitada de frio, típica de inverno. Moramos aqui em Floripa há cinco anos. Cinco anos, mas veio do Uruguai. Do Uruguai, do Uruguai. Mas é muito mais frio do que aqui? Muito mais frio. Hoje está quente para nós. Sério? Por isso você está com manga de camisa. Hoje está bom. Agora, aqui na Beira Mar, apesar desse sol, a gente ainda tem que andar com bastante casaco. A gente vem fazer o passeio e tem que se preparar para a volta. A gente não sabe a hora que vai voltar. E aqui de manhã é um clima, meio dia é quente, no inverno, agora, por exemplo. E no final da tarde a gente já sabe que o frio chega. Então a gente vem preparado. Agora, lá no Rio de Janeiro eu sei que é bem mais quente do que Floripa, né? É, ontem eu saí do Rio de Janeiro e eu estava a 32 graus. 32? 32 graus. Quando... E está pela BR, né? Viemos de carro. Estava um... No carro, no painel. Eu falei assim, gente, nós temos nada mais, nada menos que 11 graus. Eu falei, gente, que eu estou louca. É 11 graus. No Rio de Janeiro nunca teve 11 graus. Quem veio do norte, lá do Pará, para morar aqui, claro, prefere o frio. Eu já estou um pouco acostumado com o clima, porque eu já moro aqui há quase 8 anos, né? Mas lá, o que eu lembro bastante, como eu já estou há bastante tempo sem ir lá, já há quase 10 anos, muito quente e bastante abafado o tempo, assim, sabe aquela coisa bem. E o que você prefere, mais abafado ou o tempo daqui? Eu gosto mais do frio. Sempre preferi mais o frio. Ah, eu gosto do frio, mas gosto mais daquela meia estação. Nem muito frio, nem muito quente, né? Hoje, por exemplo, está como para você? Não, para mim está tranquilo. Está tranquilo. Está bom, assim. Tem um solzinho para agradar, né? É, apesar do vento gelado e do mar agitado, o dia de sol com o frio tirou muita gente de casa. Mas vocês vieram aqui para fazer o que? Um piquenique? O que que é? É passar o tempo, né? Passar o tempo. É tão bom, olha só, esse ar maravilhoso. O frio? Ah, que frio. O frio a gente esquece um pouquinho. Esquece um pouquinho. É, esquece um pouquinho. E você gosta do frio? Eu adoro o frio. É mesmo. Por quê? Porque as pessoas estivessem melhor, o ar é mais gostoso. O bom é que os ciclones previstos não oferecem riscos de perigo aqui no Brasil. Só faz mesmo as pessoas aproveitarem o clima de Florianópolis do jeito que gostam. A beira-mar, de bike, patinete, jogando ou apenas descansando mesmo.